Gente, olha só, hoje a Gabi tá aqui, ó, explorando os ambos, eu já chamo duas, dois sapos, dois sapos, tá bem, ela tá gravando uma live ali, eu tô fazendo um vídeo, olha aqui, olha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo em cada almoço, acho que é melhor eu pegar tudo em cada almoço. Esse sapo, esse sapo, eu acho que vale a pena a gente levar, olha aqui, gente, olha isso daqui, já, esse sapo a gente já vai levar, então a gente vai segurar. Olha aí, gente, olha isso, olha isso aqui, fome de ouvido, tem coisa pra caramba aqui, gente. Gente, eu vou levar pra casa, eu vou abrir lá, a gente vai carregar no carro, vai pôr tudo no carro, vai levar pra casa pra gente abrir lá em casa e tá mostrando pra vocês, tudo que tem nos dois sapos, tem dois sapos aqui, gente, é assim, tem dois sapos. Agora, Gabi, vai entrar. Faz um problema, eu acho melhor que vocês colocarem isso no carro, vocês não acham? A gente vai colocar essa parte aqui no carro, a gente vai colocar essa parte no carro, aí eu vou entrando, e aí a gente vai colocando pra já fechar no esquema, beleza? Fechou. Gente, vocês estão animados? Eu vou entrar. Ai, meu Deus, ai, que segura. Eu tô nervosa. Eu vou levar no carro já. Desparou a Larri. Ó, segura aí. Isso daqui é tipo uma poltroninha, tá vendo? Ai, que fofa, gente. Segura aqui, gente. Deixa eu, 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 eu mexer aqui. O Gabi, a gente esqueceu da luva no carro. Mas depois eu lavo a mão, tem álcool, não tem? Eu tenho lenço umedecido lá, a mão de amizade. Tá aqui, não? Eu acho que esses daqui são os que eu já tinha mexido de manhã. E esse, os outros dois foi o que eles colocaram agora. Eu acho. Ai mesmo, porque tá abertinho, ó. São os que eu já tinha mexido. São os que eu já tinha mexido. Gente, escuta. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui agora. Chegando em casa, a gente abre. Pera aí, Ju. Porque esses daqui são os que eu já tinha mexido de manhã. Aí a gente vai abrir as coisas que a gente achou, né? E aí eu mostro pra vocês, me lembra? Vocês viram como que são as coisas, né? O que acontece? As coisas que a galera devolve na loja, ele joga no lixo, tá? Tem alguns estados aqui dos Estados Unidos que, tipo, você não pode dormir com você. Então, você pode fazer isso, sabe? Só que, realmente, você tem que ter essa paciência. Cara, você acha muita coisa boa. Não é um conteúdo que eu faço, habitualmente, porque eu não moro aqui. Eu moro em Tampa. Mas, como a gente veio com a gente, a gente resolveu fazer uma vez, assim, na semana, pelo menos. Porque eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo. A gente é junto a saco que eles colocaram agora, porque a gente já veio. Eu coloquei toda a sacola do carro. Beleza? Até depois. Deixa eu sair daqui agora. Gente, ó. Essas coisas que estão aqui, a gente já viu mais cedo, entendeu? A gente já andou olhando tudo aqui mais cedo. Só que é o que acontece. Não tinha nada que interessasse. A gente está em Orlando. A gente deu uma volta. A gente deu uma volta. Fomos em outros lugares. A gente resolveu voltar. A Gabi falou, acho que vai ter alguma coisa lá. E a gente voltou. E tinha mesmo dois sacos que eles colocaram, que são esses aqui, que a gente está carregando para o carro. Eu vou mostrar para vocês depois. Gente, olha aqui. Eu vou fazer um spoiler para vocês. Isso aqui a gente achou em um dumpster. Gente, está recheado de coisa. Olha aqui, gente. Isso aqui está cheio de vela. Olha aqui. Eu vou mostrar por cima. Tem até rede ali, gente. Está cheio de coisa. Não consigo nem mostrar, gente, que eu fico tão nervosa. Deixa eu mostrar para pegar aqui. Aqui. Tem vela. Olha aqui, gente. Isso aqui. Aqui. Esses creme. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. Isso aqui. Delícia. Está lotado. Lotado. Olha aqui. Só que eles colocam, né? Isso aqui, ó. Como se a pessoa pegar lá no dumpster, o que acontece? Ela não vai precisar voltar na loja para trocar. Tipo, a pessoa pode usar de malandragem. Pega no dumpster e leva na loja para trocar. Então, isso aqui é um sinal que a pessoa não vai trocar lá, entendeu? Mas ele está bom. Está dentro da validade. Dá para usar, gente. Dá para super usar. Olha isso aqui, ó. Só desentortar ali. Olha, mais vela, gente. Está cheio de coisa. Olha aqui, ó. Mais vela. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Ai, Jô. Bora. Jô, nós temos um fone de ouvido. Gente, isso aqui é bem. Olha isso, gente. Não, meu fone. Olha aqui. Olha aqui, Jô. Gente, olha aqui. O fone de ouvido sem fio. Eu gostei da cor. Não, eu gostei. Olha a cabinha. Cabinha essa carrega, né? Sim, essa é a carregada. Olha isso. E ele vem até com o carregador. Não, e com o carregador, com o protetor, ó. Com tudo, gente. Ai, gente, eu sei isso daí. Esse aí você vai para você, né, Jô? Coutinho. Esse aí ficou com você, Jô. Linda. E como eu vou treinar. É. A gente vai separar aqui. Foi mais três, né? É. Daí eu, Gabi e Gabi. A gente vai separar de quando final, gente. É. Jô, um chinelinho. Jô, um chinelinho. Aqui. Uau. Achamos um chinelinho. Eu acho que é o tamanho da Rafa, se bobear. Tamanho seis de criança, o viaduto, né? Tava um chinelinho, também no alfapete. Mas parece que um é o número maior que o outro, ó. Não, 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 certinho. Tem impressão. Tem impressão. Ó, uma fapetezinha. Aí, o que é esse daqui? É de coisa cachorro, não é? De pentear pelo de cachorro. Não, esse aqui você pega, como é? Eu acho. Eu acho que é parece uma pata, né? É aqui, ó. É mesmo. Julio. Eu ia falar que é de pincel. Não, eu acho que é de pentear pelo. Nossa, dá certo. É de pentear pelo de cachorro, aqui, ó. Deixa eu tirar a cabelinha aí. Eu acho que é, Jô. De pentear pelo de cachorro. Porque tem uma pata aqui, ó, gente. Olha só. Uma patinha. Ó, tem uma comida aqui. Tá fechado. É, gostei. Gente, tá na validade, ó. Vem esse dia 23 de novembro de 2022. Esse daqui, ó, Jô. É um negocinho de morango e tá fechado. Eu já comi isso aí. Eu comprei lá no Fé do Milão, mas... Eu gostei, né? Eu gostei. Uma comitinha, gente. Uma comitinha. Mas eu vou conhecer ele de hoje, segunda-feira. Jô, o que é isso? É uma rede? Uma rede. Ah, é uma rede. Não, não é uma rede. E a gente vai acampar. Dá pra levar a gente. A gente vai acampar. Olha aqui, gente. Uma rede. E não tá rasgada. E não tá rasgada, não. Jô. Não tá rasgada. Não tá rasgada. Gente, uma rede. Vem até com a bebezinha. É, ó. Vem até com o saquinho. Aqui, Jô, mostra aqui. Ó, ele veio com o saquinho pra pôr a dele. Mostra aqui a fotinha. Ó, já gostamos. E a gente tá indo acampar, então vai ser muito massa. Vai ser muito massa. Olha aí. E eu vi o corda. Ah, mas vi o corda. Gente, olha aqui. Eu vi a minha corda, ó. Gostei desse aqui. Esse daqui é um chiclete que a minha filha ama. Já vi esses chicletes. Olha, é um chiclete que as crianças amam aqui, ó. Tava fechadinho tudo. Deixa eu dobrar aqui. O chicletinho. Tá vendo? Ó. Aí eu já dobradinho pra depois a gente mostrar. Fazendo. Não sei o que é isso. Mas não sei. Esse daqui é negócio de academia, ó. Você enfia o pé aqui, ó. Ah, é verdade. É aí, gente. É verdade, é verdade. Você enfia o pé e você faz algum exercício, tá? Não sei. Mas ele tem aqui, ó. O que você pode fazer. Ah, ó. Mostra aqui, Ju. Aqui, ó. Ele tem o que dá pra fazer com isso aqui, ó. O que a gente pode fazer do exercício. Bastante coisa. Eu que tô falando que tô começando hoje, ó. Já é incentivo. Esse daqui, eu acho que foi o meu preferido desses que são visíveis assim. Que é uma jarra de suco. Olha isso. E aí vem com a... Nossa, olha que lindo, Jô. Gostei, Gabi. Olha que legal, gente. A única coisa que ele não bebo é a tampa. Mas isso é o demais, isso é de menos. A gente até consegue comprar a tampa no Amazon, tá vendo? É um jarro de suco aqui, Ju? Ah, mas peraí. Deixa eu ver. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu tenho um pote aqui, pra você não ver. Peraí, assim, ó. Ah, olha. Eu achei que fosse dar, gente. Vamos lá no baú. Ó, aí você encaixa. Peraí. Olha aqui. Eu levantei só o meu pego. Eu levantei só o meu pego. Eu vou mostrar aqui o meu pego. Peraí, aí. Jô, levante as suas pernas. A minha mão. Ah, que você não tinha não sei. É, aí, ó, gente. Ele vem a torneirinha. Mostra aí, Jô. Aqui, ó. Ele vem a torneirinha. E abre aqui. E ele vem até o negócio pra avetar, gente. Olha aqui, ó. Tudo completo. Tudo completo. A torneirinha, negócio. A gente enfia no buraco ali, ó. Põe suco. Tá vendo? Vem tudo completo. Adorei. Adorei. Fala festinhas, né? Agora eu não. Deixa eu ver pra gente tirar uma foto ali. Aí aqui, vamos lá. A limpa tá boa, né? Tá com fome? O que? É uma pizza, mas... É o Scucci, não é? Ah, tá. Aquelas brincadeiras que as crianças gostam, sabe? O Scucci. Gostei disso aqui. Ó, o preto é a tapete pra exercício, a Solange disse. Peraí. Esse aqui, só, mas é pequeno. Eu achei pequeno também. Achei pequeno também. É pequeno. Mas ele tem cheiro, tipo, de borracha, sabe? Alguma coisa assim. A Bela voltou. Isso daqui eu não sei o que é. Tá furado. É uma bola inflável. É, tá furado. É, gente, tá furado. Essa blusa aqui, bola inflável. Mais, né? Ó, outro esquiche, ó. Ó, esse daqui tá rasgado. Tá mesmo? Esse que muda de cor, olha só, gente. É verde. Esse eu não tô falando. Isso daqui é um docinho, mas tá aberto. E um carregador de iPhone. Gente, esse é grande. Olha, olha o tamanho desse carregador. Caraca, esse é grande. Dá pra ficar no sol. Olha o tamanho. O carregador de iPhone. E é rápido ainda, ó. É naqueles são lá. Ele não dói. Olha o que você. Baby, a gente vai lá. Vai, 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 vai. Tá amando nisso? Baby, baby. A gente tá fazendo lá. Aí, esse foi o primeiro saco. Deixa eu ver esse aqui. Mostra aqui, a gente vai mostrar. Gente, mostra, a gente vai montar isso. Olha aqui, ó. Veio dois desse. Gente, a gente põe ele. Ele é assim. Ó, vou mostrar ele pra vocês. É o que? O nosso marido vão arrumar, né? Aí, é tipo um banquinho, ó. Tá vendo? E é só por o... Parafuso. Olha aqui, graças. Ó. E não tem nada aqui. Olha aqui. Olha o papai. Tá bem? A Gabi não responde a ninguém. O que acontece? O celular fica longe, gente. O celular fica longe. Daí, eu tô mostrando aqui. Depois, no final, eu vou responder, tá? Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Esse aqui, tá bom? Esse é do... Vem, pega a boca. Gente, olha o tamanho desse saco. Não. E vocês lembram que isso daqui, gente, foi um dumpster de ontem. Que, tipo, a gente já tinha ido de manhã, né, Jô? Aí, não tinha nada. Daí, a gente ia para uma loja, a gente ia para um voltão e ia lá em Orlando. Aí, a gente... Peraí, peraí. Aí... Aí, eu falei assim... Aí, a gente estava indo. Aí, eu falei assim... Gente, o que eu falei, Jô? É... Tava em cima. Tava em cima. Já tinha ido. Ó, isso daqui tá vazio. Aí, isso daqui é igual aquele camarão cachorro com um monte. Nossa, já dei. Tá vazio. Essa caixa tá vazia. Tô jogando aqui. Tá. Tá vazia essa. E a gente só pegou o saco. Então, eles estão vendo aqui com a gente. Tá vazia. Ih! Ai, ai! Ai, olha esse negócio. Tô bonitinho. Não foi? Olha isso daqui. É um pouco estupilha. Você botou pilha aqui. Ó, um bichinho. Ele deve andar. Mas ele tá sem uma perna, coitado. Ah, tapete para computador. Para mouse. É o que ele tá falando. Negócio preto. Tapete para mouse? É, pode ser. Olha aqui, ó. Gente, é verdade. Eu tenho visto umas complicações. Gente, né? Que é, as mulheres... Os maridos compram e as mulheres sabem o que é. Põe ele tapete pra sala. Dei tapete pra cozinha. Só que vai levar um jubilhão assarrando. Para, gente. Só no jeito. Daí, olha só. É um... Pra mouse, de computador. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, isso daqui eu amei. Eu amei. Depois a gente vai testar isso daqui, ó. O que que a gente vai fazer com todos esses itens? Então, a gente vai doar. É... Eu vou ficar com... Eu tenho mais interesse na vela. Eu quero algumas coisas. A gente divide e aí o resto a gente doa. Gente, isso daqui... Olha que legal, Jô. É uma cadeira inflável. A Rafaela vai amar. Deixa eu quarto dela. Ó, tá vendo? É uma cadeira inflável. Ó, e tá aqui, ó. Fechadinha. É mesmo. Fechadinha. Eu vou testar, tá? Vamos lá. Agora, olha isso daqui. Fone de ouvido. Gente! Aham. Mas isso daqui eu acho que dá pra arrumar. Tá bom. Gente, eu acho que isso daqui dá pra arrumar. Ó. Tchic, 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 tchic. E, ó, ele veio, Jô. Na caixinha tudo. Mas isso daqui, ó, eu acho que dá pra arrumar, tá? Colocar o fio pra dentro. Mais um fone bluetooth. Isso daqui é um... Não escuche também, ó. É um bichinho, criança, sei lá o que que é. Aí vamos lá ver o que mais. Jô, essa caixa que eu vou fazer, ó. O que é isso? Ai, Jô, que legal! Mostra pra eles. Gente, olha aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É tipo um balanço, ó, que a pessoa gruda no teto. Tá vendo? Tipo uma mesa, não sei explicar. Ó. Que legal. É isso. Nossa, gente, eu achei muito legal. Muito legal. Cachorro azul que tudo. Vem lá. Esse aqui é grandinho, que é cachorro. Gente, mais um fone. Qual? Mais um fone. Olha aqui. Esse vai ficar lacrado. Olha aqui. Jô, tá lacrado esse. Então, ele tem bluetooth. Ele tem isolamento de barulho, ó. Isolamento de barulho interno. Já vai estar vendo um negócio aqui, mas depois eu mostro. Mas eu tô de cara. Gente, eu acho que isso é ótimo. Ai, olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha, todo de glitter. E ele veio o carregador aqui. Ah, eu deixei cair, ó. Olha, o veio o carregador, tá vendo o fone? Olha que legal, gente. Gostei disso. Caralho, gostei. Ah! Tá tudo grudado, mas olha aqui. Esse aí que eu falei, eu falei. Gente, é um massageador. Mas eu vi aqui, por aqui. Vai ficar grudado a chiclete, será? Aqui, ó, gente. Massageador. Show. Na verdade, isso daqui é só limpar. Tá vendo a slime, ó, que grudou aqui? Show. Ah, isso aqui passa uma espata nessa aqui. Gente, babado. Não, e veio com tudo, tá? Ó, massageador desse daqui. Esse usa assim, ó. Aí, já peguei no slime, né? É. E ele vai fazer... Vai usar nas costas, vai fazer massagem, tá? Não vai ser nada. Ó, gente. Então, esse massageador aqui, eu sei que é caríssimo no Brasil. A gente achou... Jo, eu já tenho um desse, então você pode ficar com um. Ah, eu vou te ver. Eu tenho, menina. O que eu comprei vai ser, eu comprei. Ah, mais um aqui. Gente, mais um daquele, ó. Eu nunca tinha visto desse. Imagina, vai lá. Não, não tinha. Não, e dá certinho. Porque, tipo, eu não mereço. Eu também não, você não merece. Não, gente. Mais um desse daqui. Obrigada, Andréia. Um beijo. Oi, Val. Ó, então, galera, isso daqui. Gente, você tem a nossa bem cuidada, ó. Ó. Tá vendo? Isso daqui. Essa caixinha é vazia. Eu tô tirando, tá diminuindo. Olha isso daqui. É um... Ai, gente, isso daqui é um negócio de você fazer um jardim de sal da emalaia. Isso aí eu tenho sal da emalaia. Olha aqui, umas pedrinhas que vêm. Ah, entendi. Tá vendo? E aí você coloca aqui e aí faz um jardimzinho, assim, ó. Não tinha visto que você... Tinha um tanto de coisa boa que ele joga no lixo, né? É engraçado que eu, às vezes, não vou lá pra ele de logo lá dentro, mas... Eu acho que... Eita! Eita! Eita, vai cortar a unha. Show. Eita de uma licure, gente. Ó, vem... Vem... É... Como é o nome disso? Tesoura, alicate... Tesoura, alicate... Não, alicate não. Alicate não tem. Cortador de unha. Cortador de unha, ó. Dois cortadores de unha e isso daqui. E uma lixa. Tá, gente. É, gente. Você tá achando isso. Oi, Dilene! Tudo bom? Dilene sempre por aqui. Gente, a Dilene é maravilhosa. Isso daqui é... Olha isso aqui, ó. Isso daqui é... Isso daqui é... Agora, gente, você tá passando um negócio de comer. Deixa eu ver a validade. Tá vencido. Vinte e oito de abril, vinte e oito de abril. Tá vencido. Isso daqui tá vencido, ó. Eu vou dar uma comida, eu vou comer um... Eu vou, pelo amor de Deus. Uma cega de cachorro. É lixo. Dois e um, Bob. Tá, 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 tá. Esse negócio é alguma cor de cachorro. Ó, alguma cor de cachorro. Gente, olha isso daqui. Eu não sei quem você... Quem vai mais, ó, Jo? O Lucas. Gente, olha isso daqui. Sabe o que é isso? É borracha. Olha aqui o tanto de borracha que tem. Que formato bonitinho. Ai, eu vou abrir. Eu sou dessas. Olha isso, ó. Olha, olha essas borrachinhas. Olha, olha o guarda-chuva. Borracha. Tudo borrachinha, Dona. Olha o jogo. O óculos. Ele gosta, meu filho ama, gente. Olha, ele sai... Olha o espelhinho. Ele desmonta, olha só, gente. O leãozinho. O leãozinho. O leãozinho, tipo assim, inteiro. É, olha a girafa, ó. Tudo borracha, gente. Tudo borracha. Gostoso de pegar ninho. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Pode misturar. Pode misturar. O choro, isso daqui é mais péssimo. A gente vai ficar... O que é, gente? Margarida. Margarida. Olha isso, novinho. 48 laves de cor. Deixa eu botar aqui. Ia. Curinha. Gente, olha isso. Você, eu falo você, mas eu não quero. Mas eu vou comprar material. Mas eu vou pegar legal. Olha isso. Show. Show. Tripé. O que vai gostar? A Gabi. A Gabi. Gabi. Olha aqui, ó, Gabi. Nem precisa comprar a Gabi. Tripézinho de celular, tá vendo? Show. Olha isso. Gostei, João. Lixo. Eu já vou jogar um fornicho, gente. Olha, esse... Olha, mais um cachorrinho aqui, ó. Que tá sem a perna. Olha, esse elefantinho. Olha que fofo, gente. Esse elefantinho. Vixe, gente. Mais um fone, ó. Mais um fone. João, a gente pode dar, né? Pra aquela pessoa lá que a gente conheceu. Também. Né? Tem aqui a galera que a gente conheceu agora que vai adorar isso daqui. Aí a gente pega e dá pra eles, né, João? Olha aqui, fone. Mais um fone na caixinha. Eu não sei o que que é, João. É, você que é aqui, ó. Dormiu. Olha só, igualzinho, meu. Será? Isso daqui é algum tio... Gente, João, será que isso daqui é carregador? Porque olha aqui, ó. Gente, eu acho que isso daqui é carregador. É de carregar aqui, ó. Eu acho. Olha aqui como que é. Tá vendo? Tem esses fios aqui. E aí, ó. Eu acho que é. Eu acho que é algum tipo de carregador. Você vai estar no testa depois. Tem alguma coisa muito grudenta aqui, ó. Não sei o que é. O que é isso? Ó, esse negócio que eu vou deixando ali lá pra gente botar tudo junto, tá? Tem bastante, olha aqui. É que é um chocolate, gente. Eu vou jogar fora, né, Fê? Olha aqui. É um chocolate. Vamos lá, põe aqui dentro. Tá vendo? Ah, João, a capinha daquele carregador, ó. Olha aqui. Vamos ver. Ó, esse daqui tá assim. É, mas ele mostra como é que... Não, não é, Gabi. Esse aqui é um carregador. É um carregador, esse aqui, ó. É, mas é bem louco. Ó, isso daqui é um negocinho que tava falando que vem ao cachorro, não tem o que dele. Talvez a gente ache, tá vendo? Alguma coisa com o cachorro, né? Ah, sabe o que é isso? É peido. É. Mas tá estourado, ó. Mas é um negócio feio. Isso daqui... Ah, é... Isso deve ser relógio. Fazer relógio. É uma proteção de vidro pra um Apple Watch, tá vendo, ó? Esse eu quero. Esse aqui é o melhor. Olha aqui, tem outra proteção. Olha aqui. Mais uma proteção. Tudo pra Apple Watch, ó. Olha aqui. Não, eu comprei isso também pra ela, viu? É. Olha aqui. Proteção pra Apple Watch. Que Deus. Uma borrachinha que é no saco. Obrigada, meu amor. Vou olhar aqui. Qual saco? Desse aqui, ela falou. Gente, algum... Ah, isso daqui é uma ametista. Uma pedra, ó. Só que aí, tipo, um chaveiro. Vou procurar aqui, amiga. Gabi, Sodeópula. Boa tarde, Gabi. Sodeópula. Um beijo. Um beijo, gente. Ó, é... Crayon, tipo, o Gigi Ser. Deixa eu comprar uma rachinha pra você. Ó, Jô, do seu relógio. Ah, aqui, ó. Bandinha. Obrigada. Não, daqui. É por lá. Show, ó. Mais uma pulseirinha de Apple Watch. Show. E essa sacola foi isso, né, irmão? Aqui é tudo delicado. Tá delicado. Ah, perninha do cachorrinho, ó. Esse aqui, ó. É daquele negócio do... Do jardinzinho. Gente, a perninha do cachorrinho a gente achou, ó. Então, vamos pegar pra mais aqui. Ih, que lindo. Aqui, ó, tem a pernação que eu deixei de lá. Tá tendo de lixo. Cadê, Ana? E aqui. Ó, mais um bolacão. Um negócio de descocho. Ó. Gente, meu filho, ele tem autismo. Ele ama esses negócios assim, ó. Tá vendo, Félix? Você expressa essas bolinhas? Aqui. Mostra, Ju. Ó, esse aqui é pra pra celular. Mas é desse... Nem da pneu. Mas olha a quantidade. Esse aqui é vidro. Tudo capa de celular. E a capa de celular, bem pouco. E mais... Tudo capinha de celular, gente. Desde o pouco eu dei capa de celular. Bem pouquinho. 50 centavos, senti. 50 centavos cada um. Gente, agora tem a última sacola. Que é... Nossa, maravilhoso. O cheiro tá... Não, vocês nem noção que lixo cheiroso que tá. Você não mostrou esse? Não. Olha isso aqui, gente. Essas velas, ela é da Very Boy Works. Que é uma marca cara de vela aqui. Quanto que custa cada vela aqui deles? Eu acho que tá até o preço aqui. 30, 40 dólares. Não, às vezes tá até o preço. Porque eu comprei uma esses dias. Sem saber. Aqui, ó. Aqui, ó. Cada vela dessa custa 25,50. Tá vendo? Gente, olha a vela. Essas velas perfumam a casa inteira. Jana, obrigada pela estrela. Um beijo. Gabi, quanto custa pra comprar um celular? Depende muito do celular, de como você vai comprar. Pra... Novo. Tá vendo, gente? Novinha zero. Então, essas bolvelas. Oi, beijar. Tudo bom? Beijo. Então tá. Vou pegar o próximo. Esse aqui é a loja. Boa, gente. Boa, eu acho. Obrigada, moça. Beijo. Esse aqui, deixa eu falar. Às vezes pode ter que tenha uma coisa quebrada. O que acontece? A gente tira do vidro e a gente usa os copinhos que a gente tem em casa, tá? Então, assim, tudo é que são coisas reaproveitáveis, né, Jô? Gente, nossa, olha isso daqui que cheio aqui, tá, Jô? Gente, Jô, a velhinha é melhor colocando aqui, né? É? E você não quer fazer, né? Porque eu tenho que cair. Gente, olha essa bela. Olha essa bela. Olha, 26,50 é o preço dela. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente trabalha com provas. 26,50 é o preço dela. Olha essa, Jô. Esse risco pra pessoa não precisar voltar lá e devolver, né? Tipo, dar uma devolução. Você tem cheiro? Nossa. Mas aqui, Guria, na hora que eu abrir, já é exaluzido. Olha essa daqui. Olha, essa daqui, por exemplo, tá quebrada, ó. Jô, onde a gente vai botar esses vidros? Como assim? Naquele lixo. Porque essa tá quebrada lá. Eu virei, ela saiu inteirinha, tá vendo? Só que aqui a gente faz. A gente tira dela e a gente tem os copos das nossas, né? A gente vai lá e vai colocando em cima. Maria, obrigada pela estrela. Oi, Sônia. Um beijo. Então, gente, é só reaproveitar as melas, tá? A gente coloca aqui, Jô. Depois a gente separa. Essa daqui é melhor a gente ficar no lixo. Preparado aqui. Aqui tem que realmente tomar cuidado, gente, porque pode ter uma terceira quebrada. Olha essa. Gente, que lixo. De limão. Cheira. Essa é mais cheirada por todas. Muito cheirosa. Essa é mais cheirada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Gente, essas telas não são. Vinte e seis dólares, cinco ou seis. Cada dela. E eles jogaram fora. Eu só não entendo por que que eles jogaram fora. Isso aqui é muito boa. Explica pra eles. Esse aqui a gente usa pra um cheirinho, pra pôr... Aqui, ó. Ah, aqui, ó. A essência. Põe na tomada. Gente, você bota na tua tomadinha. Isso daqui perfuma a sua casa pra caramba, ó. Jô, você é da onde? A Nanda tá perguntando. Paranaguá, Paraná. Sou barbrinha. Eu vou pegar aqui no negócio desse deparado. Deixa eu ver. Tá. Aí, ó. Tem mais um desse tomadinho de tomadinha. Aí a gente vai tirando aqui, gente. Eu tô indo com calma, que realmente... Essas coisas podem me cortar. Ó, essa daqui, 14,50, ó. Tá fechada. Ó. Gente, olha só. Nossa, que delícia. Essa daqui eu acho que é minha preferida. Gente, olha só. Vou fazer o teste. Acabei de colocar ali, vi que rolou. Então, eu tô mostrando pra vocês, ó. A buchinha mágica e o negocinho aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se apaga. Eu acho que isso é forte, hein? Uh! É o que que é esse? É negócio de bando. Ah, já sei. Ai, gente, ó. Tô mostrando aqui, ó. Ai, não sei. Tem que ter paciência. Ó, ele sai, olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se aqui. Esse aqui. Aqui. Só agora que sai. Sério? Ai, eu aqui usando a buchinha mágica, a pessoa não tá fazendo bach. Tá me abrindo. Eu pensando que eu tô aqui usando a buchinha. Ai, gente, sai tudo. Ai, ó. Cuidado quando eu vou pro celular que tá buchinha. Aqui, ó. Sai tudo, ó. Fica a buchinha mágica. Isso daqui, gente, é uns negócios de tomar banho, ó. Tá vendo? Cheiroso pra caramba. Quanto que custa isso? Não tem o preço. Mas deve ser caro. Tudo dessa marca, assim, eu acho que é caro. Ah, pra vocês verem como funciona, tá vendo? Ele é assim, ó. Esse suportezinho aqui. Cadê o verdinho que eu tinha achado? Aqui, ó. Esse daqui você encaixa aqui e aí ele perfuma toda a sua casa, tá vendo? Oi, Jô. Sim, um beijo. Gente, é impossível mandar essas coisas pro Brasil, infelizmente. Ó, esse outro pote. Não tá quebrado. Ah, tá. Ó, esse pote também a gente vai fazer isso. A gente termina de quebrar o vidro e tira a vela de dentro, tá? Porque a gente tem um suporte que dá pra pôr a vela. Porque a gente tem da mesma marca, né? Então a gente só aproveita, Tio. Ai, gente, isso daqui é maravilhoso. Olha isso daqui, Jô. Sabe o que é isso daqui? Você lava a mão, só que é tipo de espuma. Ó. Agora, vai. Olha, isso é espuma. Olha, isso é espuma. É um... Esse não vai fazer assim. Ah, não, não, não. Não, não, não. Esse daqui é um... É um sabonete só quem suma. É muito gostoso. O nome da tabela dessa marca chama Berry Body Works. Berry Body Works. Assim, ó. Então tá, temos esse sabonete. Você deve ter um banheiro que eu ganho pra seguidora, você acredita? Mas esse daqui... Esse daqui é de... Esse daqui é outro, ó. Gente, tudo cheio. Ó. Tudo cheio. Mais negocinho de tomada, ó. Negocinho de tomada. Ai, tem uns vazios aqui, mas tem uns cheios, ó. Esses daqui tão cheios. Olha aqui, Jô. Olha, gente, na etiquetinha, ó. Na etiquetinha ainda. Ai, mais uma vela daquela. Ó, mais uma vela daquela. Não. Não é mentira. Não é outra? Não é outra. Não é daquela lá que a gente... Ah, é outra. Ah, era dessa, Jô. Era dessa, sim. Daqui quebrou. Ai, o que mais? Ai, gente, olha isso. Creme hidratante pro corpo. Ó. Ó, você tá muito desidratada. Gente, cheiroso. Ó, todos tem, tá? Todos tão cheios, ó. Tá cheio esse. Esse também tá cheio, ó. Ela tá visando que cobaia, viu, gente? Tá visando que cozaia. Mas esse tá cheiroso, menino, hein? Muito. Ih, não tem negócio cheiroso. Muito gostoso. Mas esse aqui eu acho que é de gome. Ô, eu te vi que não passar justo de ouro na minha mão. Hum, cheiroso é esse? Não, menino, não confunda, Jocelyn. Cheiro, né? Mais um aqui, ó. Creme hidratante. Ah, esse daqui é de colocar o tempo em casa, mas esse daqui eu vou te contar. Eu ganhei de uma filha, olha isso daqui. O problema é que vai ficar no banheiro e ele vai ficar no banheiro. Ah, entendi. Mas é pra pôr isso aqui, gente. É, é pra botar esses, ó. É o suporte. Achamos mais um desse, ó. Esse daqui é tudo de lavoura, tá vendo? Tá, e o que mais? Mais uma vela. Gente, inteirinha. Nossa, aqui ele já fala. Gente, é a palavra de engenho. É de cadela. Mais uma vela. Ai, Jô, olha isso aqui. Não sei, mas eu não sei se não me engano. Não sei, mas eu não sei. Eu acho que é sabonete, ó. Tá vendo, gente? Tá novinho, novinho. Mais uma vela aqui. Mais uma vela. Gente, é coisa, hein? É coisa. Isso daqui... Eu acho que é sabonete pra dar uma vela. É, eu acho que é sabonete. Eu ganhei do aniversário. Gente, eu ganhei tanta coisa. Sabonete. Coisa maneira. Mais um, ó. Lava a mão. Que é aquele sabonete que tem... Em... Espuma. Mais um, ó. Olha aí, do Salvador Bahia. Mais um creminho. Gente, não tá nada vencido, tá, galera? Não tá nada vencido. Ó, tudo que tá validado. Tem que pegar essas coisas aqui. Olha esse que chique de tomada. Olha que bonito, João. Esse tá bonito. Tá bonito. Ó. Mais uma vela. Novinho, ó. Olha aqui. Mais uma velinha. Menino, tem coisa. Tem coisa. Ó. Mais um creme hidratante. Mais um negocinho de botar na tomada. Gente, isso aqui é gostoso de usar depois que sair da praia. Chega em casa, toma um boleiro. Esse aqui é muito bom. Esse creme, deixa eu ver. Ó. Mais um creme aqui. Tá cheio. Olha que coisa que eles nunca fazem. Na verdade, temos usado, ó. Jacarapé usado. Só de novo, viu? Usado. Usou, usou, só de novo. Mas isso daqui dá pra usar, hein, Tio? Não, mas a gente tira, ó. Ó, gente, isso daqui dá pra aproveitar esse restinho da vela. A gente só corta isso daqui e tira isso daqui. Nossa, eu peguei que você desculava, não sei o que você falou. Eu não sabia que ele estragava assim. Eu ia contar. Ele fica meio enferrujado. Eu vou botar aqui só pra gente. Gente, olha isso daqui. Essas daqui foram as velas que a gente salvou. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Ai, misericórdia, eu deixei cair em vocês. Fera. Olha aqui, o tanto de coisa. O que a gente achou ontem? O tanto de coisa. O tanto de vela, cheirinho, creme. Olha aqui. Fora aqueles ali, ó, que tá ali em cima. Esse aqui é lixo. Esse aqui são os lixos que a gente vai jogar pra mim, tá vendo? Ó. Gente, o que é isso? Essa foi a nossa live. Jô, o que você achou? Eu achei o máximo, agora a gente vai dividir. Agora a gente vai dividir e separar do asco. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu tô indo viajar pra Melbourne. A gente vai conhecer a história de várias pessoas diferentes. Inclusive amanhã a gente vai fazer tour na casa da Jô. É verdade. A gente vai fazer um tour aqui. Vocês têm um apartamentinho que ela mora. Como funciona. A Gabi já fez tour em casa de milionário. Já fez tour em casa de médio. Agora vai fazer um tour na casa de pobre. Vou fazer um tour na casa dela amanhã. Então, gente, não percam. Obrigada. Compartilhem muito essa live. E como que você pegaria? E sigam a Jô, viu, gente. Eu deixei o tag aqui o perfil dela. Sigam ela. Gente, me fala aí. Vocês pegariam essas coisas ou vocês deixaram ela no lixo? Isso é pra gente. E aí, gente. Até a próxima live. E aí, gente.